Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos vir para um dos debates mais importantes que eu tenho em mente sobre o projeto Atlético Paranaense, que é por que nenhum treinador consegue ter longo prazo assumindo o clube e comandando o clube? Eu acho que essa é uma das principais falhas do projeto do clube, que é o melhor projeto do futebol brasileiro. Eu aponto a utilização da base, ou a má utilização da base, e o fato do Atlético não ter nenhum trabalho de longo prazo, não nos últimos anos, mas no século, como um dos principais demonstrativos que o funcionamento do futebol do Atlético ainda precisa melhorar e ainda precisa melhorar muito. Eu acho que essa situação do Cuca, de alguns torcedores já estarem desaprovando o trabalho do Cuca, outros ainda estarem aprovando, mas eu acho que de maneira geral cria esse questionamento. O que falta para o Atlético ter um treinador de longo prazo? O que falta para o Atlético ter um treinador que realmente consiga conduzir o clube sem nenhum tipo de rusga interna, sem nenhum tipo de desentendimento com o elenco, que tenha respaldo suficiente para fazer um trabalho de médio e longo prazo, que muitos entendem que é a fórmula do sucesso no futebol brasileiro. Porque para muitos e muitos e muitos torcedores o Cuca era o nome ideal. Experiente, vencedor, um técnico que já passou por diversos cenários e soube vencer em diversos cenários, só que no final das contas, com três meses, a gente já vê um Atlético deixando muito a desejar em campo e um Atlético com problemas fora de campo. Então eu acho que de alguma maneira quebrou um encanto muito rápido e acho que de alguma maneira isso faz com que o torcedor reflita e se pergunte por quê? O que acontece? Já foi Dorival, já foi Valentim, já foi Antônio, já foi tantos que não conseguiram ter uma sequência, não conseguiram ter um trabalho mais longo. Então a gente vai tentar responder qual é o problema dos treinadores do Atlético. Por que nenhum treinador do Atlético consegue realmente essa longevidade? O que separa? E eu quero deixar claro desde o início, algo que eu considero muito importante, que é, não são todos os treinadores que têm problema de relacionamento com o elenco. Alberto Valentim, super querido pelo elenco. Super querido pelo elenco. Antônio Oliveira, super querido pelo elenco. Ah, Tiago, mas teve um problema com o Jadson. Teve? Mas você está falando de um, dois problemas com um grupo de 30. Tentando pensar, Dorival Júnior, super querido pelo elenco. Super querido pelo elenco. Aí você tinha, estou tentando pensar outros aqui, Paulo Autori, super querido pelo elenco. Então eu acho que você criar um problema de relação. O problema para a maioria dos técnicos não darem certo, eu não sei se é por aí. Filipão teve problema, o Wesley teve problema, o Cuca tem tendo problema. Osório, eu abdico qualquer problema, porque era muito difícil de lidar com um profissional que realmente tinha muita dificuldade de comunicação. Então assim, existe a Ala que realmente teve um problema com o grupo, que o grupo desaprovou método de trabalho, que o grupo desaprovou como eles conduziam ali o dia a dia, mas também teve muito treinador que teve boa relação com o clube. E eu acho importante a gente entender alguns pontos. Primeiro ponto, eu acho que o torcedor do Atlético, de certa forma, em muitos momentos, buscando um treinador de nome mais forte, de um currículo mais vitorioso, ele pressionou alguns jovens ao ponto do trabalho ficar um pouco difícil de você levar. O torcedor do Atlético é um torcedor exigente, o torcedor do Atlético é um torcedor que cobra, o torcedor do Atlético é um torcedor que, em alguns momentos, deixa a vida de alguns profissionais dentro do clube um pouco mais difícil, porque ele não tem medo de se manifestar. É importante a gente entender isso. Quantos profissionais foram criticados de estagiário e tudo mais? Então, acho que o primeiro ponto de relevância é, existe pressão no Atlético. Se, de alguma maneira, não existe pressão interna, eu acho que, de alguma maneira, o torcedor assume esse papel em muitos momentos. Então, assim, para você ter uma boa sequência de um treinador, também a arquibancada colabora com o cenário como um todo. Ah, Thiago, mas foi a torcida que demitiu? Não foi a torcida que demitiu, mas criou um ambiente de pressão, criou um ambiente de muita cobrança, que, às vezes, é difícil você contornar esse ambiente. Ponto. Não estou culpando o torcedor. Olha lá o que vocês vão interpretar da minha fala. Acho que o outro ponto, que é muito importante, em muitos momentos, a gente realmente contratou por contratar, ponto trazido pelo meu amigo Vitianzo Dalicani. O grupo tinha um perfil, o técnico tinha outro. O grupo tinha um perfil, o técnico tinha outro. Aí você vai para aquela discussão do ovo ou da galinha. Você contrata um técnico a partir da característica dos jogadores ou você contrata os jogadores a partir da característica do técnico? Então, assim, o trabalho atual mesmo. É um trabalho que opta por um jogo de transição que os nossos pontas ou os nossos jogadores de arraias estão longe de ser as peças mais desequilibrantes do elenco, que sugere ter um jogo muito mais de posse, que sugere ter um jogo muito mais posicional. Mas, beleza, os jogadores podem se adaptar. Acho que, de alguma maneira, é até alguma obrigação dos jogadores se adaptarem. Mas isso leva mais tempo, e tempo, em muitos momentos, é resultado negativo, e às vezes é o gap que o time acaba perdendo jogos. E perdendo jogos gera pressão, gera pressão, gera demissão. O Osório sofreu muito disso. Os jogadores não entendiam a ideia dele. Os resultados começaram a não vir. Isso começou a virar um problema. Então, acho que, de alguma maneira, falta um departamento de futebol no clube um pouco mais coerente para se debater o seguinte. Esse treinador tem um perfil do clube? Esse treinador é um profissional que o clube, ele, de alguma forma, está aberto para receber e para dar autonomia também, até na montagem de elenco? E eu falo do próprio Kuka. Quando o Kuka cobra um ponto, eu acho que ele está certíssimo. Se ele quer jogar um jogo de mais transição, ele precisa ter jogadores mais para esse modo. Como, por exemplo, o Osório trouxe o Diório. Eu acho que o treinador tem que ter passe livre para trazer o jogador. Ah, mas depois o jogador é uma merda, o clube fica com a pica. Faz parte. É por isso que você tem que acertar na escolha do treinador, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Importantíssimo. Aí você tem, cara, outros pontos. Você começa a ver de maneira um pouco mais individual cada trabalho. Por exemplo, o trabalho do Dorival. O que aconteceu com o trabalho do Dorival? Foi um eventual problema ali em relação ao técnico ter pego Covid. E, cara, a comissão não soube lidar com o grupo que naquele momento também vivia uma transição muito forte. Aí o Autor e Bom Trabalho, o Antônio. O Antônio começou uma queda ali a partir do momento que ele teve que escolher entre o Campeonato Brasileiro e as Copas. e a escolha do Antônio foi muito bem feita pelas Copas, tanto que o Atlético chega em duas finais. Mas a pressão das derrotas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto a eliminação vexatória no Campeonato Paranense de 21, pesou muito. Ele acabou pedindo para sair, até pelo ambiente também, ser de muita pressão. Um técnico experiente não aguentou. O Alberto faltou ideias. O trabalho foi ruim. Sabe? O trabalho foi ruim. Aí você teve o Carilho, trabalho ruim. Filipão. O Filipão ia continuar a longo prazo, gente. O Filipão ia continuar a longo prazo. Sabe? Mas, ele aceitou a proposta do Galo. Já não se sentia motivado o suficiente no Atlético. E desculpa, o Paulo Turra não era o suficiente para o clube manter, para o clube justificar. O Wesley começa muito bem, mas depois também não consegue manter o vestiário. O Osório foi aquela loucura toda. E agora o Cuca. Assim, eu sinto falta do Atlético contratar um treinador de projeto. O que é treinador de projeto? É Abel. É Arthur Jorge. É Zubeldia. É Milito. É técnico no auge. Qual foi o último técnico no auge que o Atlético contratou? Eu não lembro. No auge, no momento mais vencedor. No momento que ele está com a famosa pica apontada para o chão. Já diria para o fechou. Sabe? Eu acho que isso faz muita diferença, cara. No momento que o técnico quer abraçar o projeto, porque é óbvio que os jovens vão querer abraçar. Mas talvez não estejam preparados. E os mais velhos também vão ter ali algum momento de receio, algum momento de dificuldade. Enfim. Então, falta o Atlético fazer um investimento para trazer. Um Martian Selme que estava muito bem na LDU, na LDU não, no Del Valle foi para o México, continua muito bem. Para quem sabe você contratar algum treinador do futebol mexicano, um Gustavo Leal que está super bem lá no... ou teve algum momento muito positivo lá no Atlético São Luís. Sabe? Aí você precisa também ter um olhar mais mais amplo até porque o mercado brasileiro é um mercado muito fraco de técnicos. Eu acho que isso de alguma maneira prejudica o Atlético. O Atlético, por exemplo, já foi atrás de Miguel João Ramires, mas um técnico que, porra, estava muito valorizado e tal, vai querer ganhar muita coisa e no futebol brasileiro qualquer Rogério Senna da vida pede uma fortuna. Então, assim, tem poucos bons e os bons são extremamente superfaturados. O Atlético sofre muito com o mercado brasileiro de técnicos. E, cara, para terminar assim, eu acho que é um ponto muito importante a gente trazer para o debate que, cara, o trabalho do Cuca não acabou. apesar de eu sentir um ambiente muito pesado para a sequência, o trabalho no Cuca não acabou. A gente pode, no final do ano, estar comemorando um título com o Cuca e eu não vou me arrepender nem um pouco do que eu falei porque eu acho que nesse momento é um trabalho que mostra pouca possibilidade de evolução. Mas se o trabalho engrenar a partir do jogo contra o Criciúma, eu vou estar aqui muito feliz. E não é ah, e você não tem convicção no trabalho do Cuca. Cara, realmente eu não tenho. Eu não tenho convicção no trabalho do Cuca, mas se ele me entregar os resultados que eu quero e se ele fizer o Atlético jogar bola, eu estou comprando. Eu acho que, taticamente, falta alguma coisa ainda. Mas, enfim, então assim, eu também não estou enterrando o trabalho do Cuca. Eu quero trazer, inclusive, esse debate para a gente conseguir ver de maneira mais ampla e até saber lidar melhor com o trabalho do Cuca, porque não é um trabalho fácil de se lidar. É um trabalho que tem muita gente que aprova, muita gente que desaprova, isso acaba virando uma discussão polarizada e, cara, tudo no Brasil acaba nesse lado, que é muito chato, sabe? Então, assim, o trabalho do técnico Cuca não acabou e, assim, caso ele seja demitido, o Atlético, novamente, vai ter dificuldade para trazer alguém. Hoje é muito difícil contratar treinador, velho. Muito, muito, muito difícil contratar treinador. Ainda mais se você dar um projeto de longo prazo para esse treinador. Então, você precisa entender o cenário que não é só o Atlético. Qual foi o último grande treinador do Santos, o Sampaoli? Qual foi o último treinador do Cruzeiro? Qual foi o último treinador do Inter? Qual foi... Vocês entendem? Assim, é um problema crônico do futebol brasileiro. É um problema que muita gente passa. E o Atlético tem um agravante que não investe tanto quanto os outros clubes. Quanto menos você investe, mais de tempo você precisa ou mais de sorte. O futebol brasileiro não dá tempo para ninguém. E sorte é um fator que, cara, talvez tenha aparecido no trabalho do Thiago Nunes. Mas nem sempre você vai ter a sorte falando mais alto. É difícil, cara, essa discussão de técnico. É difícil. Ah, Thiago, mas você não respondeu. Qual é o problema? Vamos lá. Acho que cada um teve um problema. Acho que a escola ruim de técnicos brasileiros é um problema. Acho que a impaciência em muitos casos é um problema. Acho que a falta de diretor de futebol para avaliar o trabalho de treinador em muitos momentos é um problema. Eu acho que contratar um treinador que não combina com o elenco é um problema. Eu acho que em algum momento apostar muito em jovens foi um problema. E qual é a solução? Entender até onde o trabalho do Cuca pode ir e pensar no próximo técnico, um técnico no auge. Um técnico que não precisa nem ser um técnico elite. Porque eu não sei se eu considero Zubildia, Milito, enfim, esses caras um técnico elite. Mas um cara que chega e pegue o Atlético queira trabalhar, queira fazer a diferença, queira se sobressair, mostre vibração. É basicamente isso. Na minha visão, né? Agora eu quero saber de vocês. Tamo junto a nós. e aí Vamos lá.